Momento de poesia de Tiago Neto Vou por aí, cavalgada Vou por aí, noite escura, por o atalho de peregrino Com fé do amor à tua procura Sem horizontes, sem destino Vou por aí, sou Maria Alva Horas a fio contados os passos Com a luz em mim, ó estrela d'Alva Aberto ao cinto os teus abraços Bailam as estrelas dos meus olhos Quando olho em ti mil desejos Surgem em sonhos feitos abrolhos Em árvore de clarinhos uns lampejos Vou por aí no meu caminho Feito por mim só para te amar Com as emissões em desalinho Perdido em ti no teu olhar Vou por aí, ai não me conheço Sei o meu nome e de onde vim Talvez eu seja o que pareço Amor, amor, amor sem fim De Tiago Neto Recitado para a Rádio Manela Star Por Manuel de Jair Por Manuel de Jair Por aí no meu nome e de onde vim